Maria Santa começa a descobrir o amor ao se aproximar de Zé Inocencio. Me beijou, mas ele diz que volta para me buscar. Mas ele não pode saber disso, pelo amor de Jesus Cristo, maninha. Um amor que pode provocar uma tragédia. Não me espantaria nada se ele tentasse roubar ela. Se ele tiver mesmo esse aderimento, coronel, eu parto a cabeça dele nido hoje. Hoje, Renascer.